Olá, meu nome é Darlan Pucci, meu blog é Casa de Pucci E eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim A notícia boa é que eu estou na praia aqui em Naples Eu vivo em Naples, na Flórida, fica no sul da Flórida E faz do lado do Golfo do México Então a praia aqui é muito bonita, calma, tranquila, tem poucas ondas A água é clara, bem bacana E a notícia ruim é que meu doutor, meu médico, falou que eu tenho colesterol alto Então eu estou tomando pílulas para isso E ele falou para não comer comida muito gordurosa Ele falou para comer frutos do mar, hoje eu vou fazer um camarão E ele falou para não fazer frito para colocar na grelha É isso que eu vou fazer hoje no carvão E aqui está o camarão Super saudável Vou colocar na grelha agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tá pronto, receita médica, aspargos no grill, pepino, palmito e camarão no grill enrolado com bacon, muito saudável. Vamos experimentar. Uau! Hummm! Margarita. Obrigado por assistir. Até a próxima. Esse é o Golfo do México. As ondas são divertas.